O Seu Louvor O Seu Louvor O Seu Louvor O Seu Louvor Chegou lá no trono de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração Jesus Cristo já ouviu Você orou, você chorou, você pediu O Seu Louvor chegou lá no trono de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração Jesus Cristo já ouviu Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Jesus vai mandar poder Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Ele vai mandar poder Ele vai mandar poder Ele vai mandar poder Ele vai mandar poder